Na semana passada, a atleta Carol Solberg foi advertida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter se manifestado politicamente durante uma entrevista ao vivo ao final da partida do Circuito Nacional de Vôlei de Praia. Caso ela se manifeste novamente, poderá sofrer condições piores, como multas ou suspensões. No entanto, durante o Campeonato Mundial em 2018, não houve nenhuma punição ou advertência aos jogadores Wallace e Maurício Souza, que fizeram o número 17 com as mãos ainda em quadra, após partida da seleção masculina. E a foto foi inclusive publicada pela Confederação Brasileira de Vôlei em suas redes sociais. Como podemos entender essa contradição? O que ela nos diz sobre a liberdade relativa dos atletas dentro do esporte? Vamos conversar sobre o assunto com o Leandro Mazzei, docente do curso de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. É, Cris, primeiro obrigado aí pelo convite, né? Espero trazer algumas reflexões a mais para esse tema, que não é um tema recente, né? É um tema que já vem de longa data, né? A gente estava conversando, tem uns casos emblemáticos, né? Na história do esporte, acho que um dos principais são os casos dos Panteras Negras na Olimpíada de 68, que se manifestaram no pódio e os atletas, o Tom Smith e o John Carlos foram expulsos da Vila Olímpica, né? Pelo Comitê Olímpica Internacional, né? Foram pressionados a serem expulsos, na verdade, né? Tem o caso aqui no Brasil do Reinaldo, que fez o mesmo gesto, né? Dos Panteras Negras. Nós temos o caso da Democracia Corintiana, que era uma manifestação clara, né? A favor das diretas já. Nós temos o caso mais recente do Kaepernick, né? De outros jogadores de futebol americano que ajoelharam no Hino Nacional dos Estados Unidos, né? E foram punidos com relação a isso. Tem o caso da Mega Rapino, que se ajoelhou também em favor do futebol feminino, né? Na Copa do Mundo de futebol. E os casos recentes, né? Do Black Lives Matter, uma série de atletas se manifestando. E assim, são movimentos, né? Que são contra o racismo, outro tipo de situação, mas são opiniões políticas também, né? E o que a gente vê, junto com esse caso da Carol, que é comum que as organizações esportivas não permitam esse tipo de manifestação, né? Sempre haja algum tipo de veto ou censura ou punição. Mas, né? A gente tem... Esse da Carol foi emblemático porque, assim, o posicionamento, o comportamento para ela foi um e o comportamento para os outros atletas não foi tanto igual, né? Esse acho que foi um problema, né? Porque, assim, existem as regras, de fato, das organizações esportivas que a gente pode questionar, né? Já que os atletas são seres humanos, tem a sua opinião, né? Pública, né? A sua figura pública e sua opinião política. Então, eles acham justo eles se manifestarem, talvez eles tenham que se manifestarem aí de outras formas, que não seja aí descumprindo os regulamentos, né? Dos eventos e tal, isso a gente pode questionar também, mas eles têm o direito de se manifestarem, né? E o julgamento aí foi meio imparcial, né? Se uma manifestação que apoia, tudo bem, se uma manifestação contrária, não tão bem, né? Acho que esse foi o maior problema aí desse caso. E eu acho, né? Que ele traz também, principalmente do lado dos atletas, essa reflexão, né? De como eles têm que se posicionar e como eles podem fazer, já que eles, queiram ou não, eles são... Eles influenciam um pouco uma parcela importante da sociedade, né? Principalmente os jovens, né? Que têm seus ídolos esportivos, etc. Então, eu acho que está na hora dos atletas compreenderem esse papel também, né? Assim como no passado, atletas mais... Hoje, né? Para nós, experientes, eram mais empoderados, né? Digamos assim, eles sabiam o papel deles dentro da sociedade. Então, acho que agora os atletas também têm que refletir sobre isso. E é muito legal, né? Quando a gente vê esse entendimento por parte de ídolos internacionais, né? O caso do Hamilton lá na Fórmula 1, o Lebron James na NBA, né? São pessoas que puxam a fila, né? Dos outros atletas mais jovens. O texto da professora Cátia Rubio, né? Lembrou da carta olímpica e do princípio 2, o número 2 do olimpismo, né? Que diz que o olimpismo é uma filosofia de vida que combina em equilíbrio as qualidades do corpo e da mente e do espírito, né? Então, combina esporte, cultura e educação. Então, o olimpismo não se reflige às manifestações do corpo, vamos dizer assim, né? Da performance do atleta, da performance física somente do atleta, né? Ele é mais amplo. O que você teria a comentar sobre isso? Sim, o olimpismo, né? É um princípio aí que rege o movimento olímpico, né? Ele se manifesta aí através da carta olímpica e de outros símbolos e outros valores e ele basicamente defende a pluralidade que a gente tem no mundo, né? Nós temos aí diferentes nações, diferentes culturas, países, etc. Então, quando você, né? Quando a gente vê a abertura dos Jogos Olímpicos e até a cerimônia de encerramento, é aquela manifestação global, né? Da cultura humana, né? E com toda a diversidade, né? Que existe em nossa cultura. Então, quando se fala isso, né? Se tem isso como um dos principais pontos positivos do movimento olímpico. E, às vezes, esses princípios e valores não são contraditórios, né? Com os posicionamentos das organizações esportivas, inclusive do COI, fica um pouco estranho, né? Porque, então, qual é essa democracia, né? Qual é esses valores plurais, então, né? Muitas vezes não batem. A gente sabe que o COI, né? O Comitê Olímpico Internacional, tem buscado cada vez mais evitar esse tipo de problemas, né? Eu me lembro de ter lido em algum lugar que o COI vai permitir, ou melhor, ele não vai proibir, né? Ou punir manifestações culturais e políticas mais como ele fazia antigamente, né? Isso é recente. Até porque, né? Vão ter modalidades novas nos jogos, né? O skate, o surf, a escalada, né? São modalidades mais jovens. Então, ele quer uma aproximação do jovem e também que é a equidade entre homens e mulheres disputando os Jogos Olímpicos, que é uma coisa também que sempre foi muito desequilibrada, né? Sempre mais homens do que mulheres. Então, assim, o COI busca, né? Esse tipo de comportamento mais adequado, né? Com relação ao que se escreve e ao que se faz, né? Já outras organizações como a FIFA, né? A gente vê que não existe muito essa preocupação, né? Então, a FIFA, na última Copa, proibiu que os atletas levantassem a camisa, porque muitos atletas se manifestam ali, né? Eu acho que essa discussão tem vindo aí no COI, principalmente pela questão de governança, né? Que a gente tem tanto falado no esporte. E a governança envolve, dentro dos pilares dela, a questão da democratização, né? Então, tem um movimento recente que é, que parece, que deveria ser mais atuante, né? Deveria ser mais normal, mas não é. Ele é recente, que é o voto dos atletas, né? A opinião dos atletas nas eleições, das organizações esportivas, a participação mais ativa dos atletas nas decisões, né? Coisas que a gente não via aí a um passado bem recente. Então, eu penso que esse tipo de comportamento do COI é um pouco também para dar voz aos principais atores, se você for pensar que são os atletas, né? E os atletas criam as suas comissões, suas representações, e eles reivindicam, obviamente, uma série de coisas. Então, vejo que esse novo comportamento aí do COI é um pouco nesse sentido, né? Dessa democratização, né? De fato, é uma mudança um pouco na questão prática, né? Porque uma coisa é o que se escreve, né? O que se prega, e outra coisa é o que se realiza, né? Então, eu acho que são coisas que o COI mostra que, de fato, ele quer alguma mudança, né? Uma modernização nesse tipo de comportamento mais compatível com a nossa sociedade atual, né? Até porque muitas coisas são escritas lá atrás que não fazem muito sentido hoje, né? Até bem pouco tempo atrás, o COI só permitia atletas amadores disputarem os Jogos Olímpicos, que é uma coisa hoje irracional, né? Nenhum atleta que disputa os Jogos Olímpicos é completamente amador, né? Então, as coisas vão mudando, né? A modernidade vai chegando e óbvio que essas organizações esportivas, elas têm que acompanhar o ritmo da sociedade. Acho que eu vejo um movimento interessante aí do posicionamento dos atletas de fato, né? Agora, seja com voto, com poder de decisão, né? Em várias questões, eu vejo um pouco o que é esse movimento que causa essas mudanças. A gente sempre sugere, né? Para quem entra no assunto, para que as pessoas pesquisem mais informações antes de emitir uma opinião superficial sim ou não, né? Concorda ou não concorda. Porque são coisas que, como eu falei, né? Já vem lá de trás, né? Às vezes a gente esquece dos fatos históricos, esse traz enriquece as discussões, né? Tem as questões jurídicas, tem as questões esportivas, tem as questões sociais, culturais, políticas. São vários olhares, né? Então, a gente sempre prega para as pessoas que elas pesquisem um pouco mais antes de emitir uma opinião, né? Porque ficar só numa polaridade simplista é muito pobre, né? E limita todo o crescimento da sociedade. É isso que a gente tem pregado, não só para os nossos alunos aqui na Unicamp, mas para a comunidade acadêmica interessada no esporte como um todo. Tá certo. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau.